Aquele menino dali nunca comeu ovo de Páscoa. Bora dar esse daqui e dizer que é um ovo de Páscoa? É, já, eu tô com o papel aqui de ovo de Páscoa. Vou ligar na ele, vai, vai. Ele é tão pobre que vai pensar que é ovo da Páscoa. Pobre o quê? Menino, ô menino, você quer um ovo da Páscoa? Eu sonho a ganhar um ovo da Páscoa. A gente comprou na Galinha Show. Na Galinha Show? Ainda vou comer da marca nova. Obrigada. Ó, ela é bem diferente, mas é top. É, menino, top. De chocolate é meu preferido. Que bom, menino, que bom. Ô meu Deus do céu, o pobre dele. Bebendo, bebendo. A Galinha Show é da minha avó do quintal. A Galinha Show é bom. O que foi que aconteceu aí? Eles disseram que era um ovo bom, mas só que era um ovo de galinha. Mas como é que vocês fazem isso, meus filhos? Eu não vi nada. Rapaz, que espírito ruim são esses, rapaz? Eu não vi nada. Tem problema não, garoto? Ó, me perdoe por eles, são meus filhos. E eu não desço a educação a eles. Calma, calma. Eu sei que não paga porque humilhação nenhuma tem valor. Mas a mesada de vocês... Minha mesada? É, não, eu não pego ovo, não vale a pena. Não, 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 não. É duzentos de cada, ó. É, não, não, não. O que foi? Ó, permanece calado. Duzentos de um, duzentos do outro. Me perdoe, garoto. Ô, moço, mas não precisa não. Não, precisa sim. Vai comprar os ovos que você quiser. Aqui dá para fazer um ovo de um lugar. Não, não dá não, não dá não. Quatrocentos reais, você compra o ovo do grande. Obrigada. Feliz dia das pátricas para você. Você também. Eu amo a Galinha Show. Ai, papai.